Tá bom ficar esperto Na hora de for para as crianças para o colégio Dá uma olhada bem, uma olhadinha Tá bom? É isso que eu ia falar para você, manda para ela Fala aí, fecha o centro, bola dele, fecha o centro Fala aí, fecha o centro, bola dele, bora Ei, cuida, calma, ei, calma, não vai, calma Vai ser bola longa aí nas costas, calma Iduma, calma, não sai louco, calma Calma, joaquim, calma, joaquim Pedro, encaixa no dois, balança para dentro Aplausos 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 Calma Calma Aplausos Relaxa Aplausos Aplausos Isso, calma! Trabalha a bola! Calma, calma! Sai da bola! Sai da bola, Demir! Vai buscar, Demir! Vai buscar! Balança pro jogo, Jaquim! Tá longe da bola! Calma, vamos, Calma! Não vai ser o tempo. Tá muito por dentro da porta do gato. Tá muito bom, cara. Vai deixar essa bola! Toma! Calma! 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 Calma, já olha o Doma! Olha a linha dele! Tá no gol! Calma! Calma, calma! 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 Mapeando o jogo aqui. Olha o Doma. Balança pro jogo. Passa da bola! Passa da bola! Encosta do doma, encosta dentro do doma. Caô, sobra no doma. Balança pro jogo, Pedro. Lá no 5, Pedro. Tá errado, Pedro. Calma, Pedro. Ei, a segunda linha ali, Joaquim. Organiza aí, o Baker. Olha o gatilho, Pedro. Vai, Pedro, vai, Pedro, vai. Ó a volta, Gomes. Vai, Ademir. Passa na bola, passa na bola. Gomes, fechando sempre a volta lá, Gomes. Tá bom, tá bom. Fecha o meio, organiza. Veja, Joaquim. Balança pra lá, Pedro. Vai pra cima da bola. Lateral, o gatilho. Calma, olha aqui. Vai, compete, vai na bola. Na bola, chega na bola. Calma, Ademir. De pé, Ademir. Boa! Ativa! Vai aí, Gomes. Na primeira. E, Pedro! Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Entra ali. Vem, vem. Vai tomar. Atenção. 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 Calma. Tá de medo. Calma. Tá ali, eu acho. Não é gabugouro. Atenção! Atenção! A última bola! A gente tá atacando em cima do Thiago! A última bola! A última bola! A última bola! Vem perder uma caneleira! Cabo! Caneleira! Os escola é melhor! Caneleira! Ele já vem buscar! Ele tá entrando! Fecha Guilherme! Fecha aqui! Vá dentro! Vá dentro lá! Nas costas do Joaquim aí! Os escola é melhor no campo! Calma, calma! Admir, organiza eles aí Admir! Calma, calma! Olha o gatilho, Pietro! Vai! Mais rápido, Pietro! Diogo! A volta no zagueiro lá, Diogo! O que o Diogo esqueceu? Olha o que o Diogo tinha aqui! A bola estava lá no zagueiro! A bola estava lá no zagueiro! Vai, Daniel! Oi, Daniel! Oi, Daniel! Oi, Daniel! Ei, Diogo! Ficou errado lá! Vem no zagueiro! Vai encosta, encosta, encosta! Compete aí! Tava longe! Tava longe! Vamos, Pietro! Vamos, vamos! Vamos para a rádio! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Estreio, Calma! Forte, Daniel! Dá forte! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Tá muito perto ali não, professor? Acho que não, professor. Ele deve contar. Deve ter contato. Ó a transição. Ó a transição. Nossa senhora. Boa, rapaziada. Não, 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 foi os três. Cuidado os homens, os homens. Não foi o Becker, foi lá. Não, o Becker deu atrás. Fecha o piso, fecha o piso. Primeira coisa fechou o senha. Foi certinho, né? Mas não nessa hora, né? Verdade. Pode machucar os caras também. Ó, encaixa, ó, encaixa, ó, encaixa. Ei, Ademir, tá errado, Ademir. Arruma, Ademir. Vai centro, vai centro aqui. Preciso de estirar, vai. Tá errado, Ademir. Centraliza você. Ademir, você joga entre linhas aqui. Não sobe na linha deles lá, não. Vai, Pedro. Um pouquinho mais, Becker. Um pouquinho mais se encaixa. Boa, aqui. Um pouquinho mais rápido, Becker. Antes que ele receber a bola, balança aí. Faltando pressão lá. Passou. Isso, boa. Jogou. Lado contrário, lá não esquece de lançar pro jogo. Tá? Fete aqui o centro, Comex. Vem até o volante. Comex, comex, comex. Comex, no volante. O que tá fazendo, Dani? Vai causar. A ficha, Guilherme. Desce, desce, desce. Apoia lá, Domar. Isso. Para da bola, Calião. Para, Diego. Para, Diego. O Lachá, o Lachá. Tira o Enzo, daí pode encostar você. Ou é. Zé. Enzo, equilíbete um pouco pra frente. Pode ir. Sai, Guão. Sai. Calma, Goro. Calma, Goro. Foi muito, Gomes. Gomes. Ai, foi muito. Só. Só. Não. Imagina. Não. O rei. Vai ser. Não, César. Vai dar só aquele que o arbolinho ali. Calma, calma. Calma, calma. Calma. E aí, aí, aí é gatilho, aí é gatilho. E aí, aí é gatilho, aí é gatilho. E aí, 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 aí é gatilho. A gente tem que ficar aqui. A gente tem que ficar aqui, né? A gente tem que ficar aqui na hora. O pior, mesmo que a gente tem que ir. A gente tem que ir. . 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 Obrigado. Valeu, Diego. Vai entregar o balanço. Tem que botar a velocidade lá. Bora, Matias. Obrigado. Bora, Matias. Obrigado, obrigado, obrigado. Entra firme. Conversa, conversa primeiro. Vida eles lá. Vida eles, conversa. Começa, vem para dentro, Gomes. Gomes, para o volante, vem para dentro. Pode ser sem vontade. Calma, Renan. Calma, Renan. Está errado o David. Está errado. Não é o David. É você, Caô. É você na bola, Caô. Sai daí, Caô. Trabalha. Tira rápido. Rápido. Vamos, Caô. Sai, sai de trás, sai de trás. Errado, Pietro. Pietro. Abre. Tira aí. Fala, Pietro. Está no pé. Está no pé. Só o Pedro. E aí, tiramos ele sozinho. Pietro. Ei, botou três, vocês é aberto. Tira o Pedro. Vai na última linha, Guilherme. Vai lá. Tem mais rápido. Vamos, agora, vai rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Turma. Vamos, Turma. A gente montou três. O atacante está fechando a volta. Já que é o Pedro. O Pedro tem que estar aberto. O Pedro tem que estar aberto. Vai dar no Pedro. Pedro. Começou a circular. Abre rápido. Pisa na linha ali. Joga aberto. Não, sensacional. Agora fecha o centro, Pedro. Agora balança para dentro. Calma, Gomes. Calma, Gomes. Calma, Gomes. Só balança, Gomes. Calma. Demir. Está totalmente errado, Demir. Olha o medo dos caras aqui. Olha, Demir. Um oito. Calma. Olha o oito aí, Bruninho. Balança para o jogo, Pietro. Esquece. Vamos. Vamos. Daniel, deixa impedir, Daniel. Sobra, Toninha. Foça. Foça. Tem que ir mandando quebrar. Isso. Isso. Aí dá o corpo, Pedro. Sustenta o corpo. Pedro, passa a bola. Descosta. Pedro, passa a bola. Você marca a lateral aqui. Descosta o companheiro. Descosta. Descosta. Descosta antes. Descosta antes. Descosta no jato. Descosta. Tudo bem. Certo. Descosto, Pedro. apprentices. Tá passando na bola, Joaquim! Vai, Pedro, vamos, Pedro! Balança pro jogo, Pedro pra dentro, sem bola vai pra dentro, Pedro! Tá errado, Joaquim, tá errado, vamos lá! Tá triste, Matinha! Vamos jogar um pouquinho, dá o suporte nesse meio ali, tá passando sem bola, tá? Fica os dois alinhados, Ademir e... Joga eles putas lá! Isso, vamos, Pedro! Aí, ó, vai girando o jogo agora! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Desculpa, desculpa, desculpa. 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 Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Léo, machucou, Léo. Tudo bem, Léo? Tudo bom, professor. Dois minutos. Dois minutos, tá? Ó, filho. Chegou, 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 filho. Aqui, aqui. A vontade. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí vai pegar o sobre-13. Semana interromper. Calma. Gomes, Gomes. Tá correndo errado lá. Tá dando bote no goleiro. Calma. Não vai aguentar assim, Gomes. Passa, passa, Dani. Passa, Dani. Agora vai. Tem dois. Passou. Boa, Dani. Boa, Dani. Boa! Boa, Dani! Boa, Dani! Boa, Dani. Boa, Dani, Boa, Dani. Olha o outro lado, Zanin. Olha o outro lado, Zanin. Anda! Anda! Calma aqui, Zanin. Ademir! Ademir! Pede a mão, Zanin. Vai treino na barreira! Treino na barreira! Vai tirar a última linha! Tá bom, Zanin? Quebra lá, Zanin. Eita! Desça lá fora! Vai você? Ei, Pietro! Juan, maior posicionado, Juan! Encaixa lá, encaixa lá! Serão ao contrário, Juan! Si, lá a gente do A agora. Entrava hein! É Um Meca 1! Cuidado! Cuidado! Eu vou começar! Apeço! Aplausos Aplausos Gabriel, vai por dentro agora, vai por dentro do jogo Calma, calma Gomes, calma Gabriel, tá errado? Gabriel, tá errado! Parou, para Gabriel, para aí, para, pera Ei, pra frente beck Joaquim, passinho pra frente Gabriel, a linha Gabriel, aqui... Aplausos 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 Rude Tá errado o calor? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Não, no lateral, lá. É o... Para, Bruno. Para, Bruno. Para, Bruno. Já monta, David? David, Cauã? Ei, Cauã, vamos. Monta lá, David. Vamos, monta lá. Vem, Renan. Virou extremo agora. Pode vir, pode vir. Trabalha, montou três. Montou três. Não, não, não. Som de uma noça. Ô, Cauã, pede a bola, Cauã. Vamos, você? Santão, não. Não, não tem? Viu! Não, por quê? Posso formar sua bola? O Gabriel, gol mês, está em ver... Ei, ei, estão lá atrás, para dentro, para dentro do gol! Para cá, para dentro! O que estão fazendo tudo lá no segundo pau, lá? Nada! Olha lá, estou falando! Eu estou falando, gente! Eu estou falando, gente! Ei! Eu não tenho necessidade de vocês terem conversado, eu acho que já há muito tempo, eu estou falando... Eu estou falando, gente! O que é isso, Zé? Foi um bom chute, Zé! Obrigado, rapaz! O que é isso, Zé? Foi um bom chute, Zé! Está ali, doendo! Está ali, doendo! Vamos, Daniel! Está fora do jogo, Daniel! Vamos, Gabriel! Enzo! Enzo! Mais vontade! Mais forte! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vai, chegou! Vai! Vai, chegou! Vai! Vamos, vamos! Vamos, Gabriel! Vai! Sai! Sai! Matias! Perte o lado com ela! Perte o lado com ela! Vamos, Gabriel! E aí vai só você, Diogo. E aí vai só você. E aí vai lá, vai lá. E aí vem aqui, gente. Pode, hein, rapaziada. E aí vai lá. Não, isso aí, ó. Não, vai você, não. Aqui, aqui, aqui. Você vai dar um bicho de pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é mais bom? O 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 que é mais bom?